E hoje nós vamos comentar sobre o iOS 13.6, iOS 14, WWDC e até iPhone OS, cara. Pois é, fica aí comigo que é logo após a vinheta que hoje tem bastante coisa. Pois é, pessoal, o iOS 13 foi lançado junto dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max e continuamos com ele até a chegada do iOS 14, que deve dar as caras na WWDC, World Wide Developers Conference, conferência mundial de desenvolvedores Apple desse ano, 2020, que será online, cara. Não será de fato lá até por conta disso que nós estamos vivendo hoje. Mas até a chegada dessa grande atualização, teremos em breve a chegada da versão iOS 13.6, que nada mais é que uma versão que incrementa correções de bugs e melhorias, apenas isso. Na verdade, ela até deve incluir algumas melhorias um pouquinho melhores. Como no Apple News Plus, que é um dos novos serviços da Apple por assinatura, onde você ganha agora a capacidade de reproduzir por áudio artigos disponíveis no serviço. Ou seja, é meio que um voiceover, só que muito melhorado. Para quem não sabe o que é o Apple News Plus, é tipo... Como é que eu posso explicar? Uma revista eletrônica, onde reúne várias coisas, resume lá para você, ao invés de você ler, você escuta. Basicamente isso, mas provavelmente você não assina o Apple News Plus, então para você é indiferente, assim como é para mim. Além disso, foram encontrados indícios da chegada do CarKey, mas é bem provável que só seja lançado com uma das grandes novidades do iOS 14, que deve ser oficializado na próxima semana. Então, da hora... Na verdade, não oficializado, mas sim anunciado. Beleza? Para quem não sabe, para contextualizar aqui, o CarKey é um recurso que vai permitir você usar seu iPhone ou Apple Watch como chave para abrir o seu carro usando o chip NFC presente neles. Ou seja, eu não uso chave para nada. Só para carro. Nem para carro, porque eu nem tenho carro mais. Mas enfim, sabe como é que é? Só com isso aqui, cara, foi roubado, não sei o quê. Usa chave, mas... Mano, só com isso aqui. Isso aqui é a chave de tudo, é a chave da minha casa. Porque eu venho aqui, ó, destranco a minha casa. Vocês sabem disso já, né? Mas claro que o carro tem que ser compatível com essa tecnologia. Nós ainda não sabemos quais serão, né? Quais montadoras, quais fabricantes aí estarão inclusas nesse serviço, mas tudo deve ser explicado no anúncio do recurso na WWDC semana que vem, uma vez mais. E claro, né? Como isso aí é uma tecnologia nova e tudo mais, deve ficar popular em dois, três anos. E não vem com essa de, ah, no Brasil vai chegar em 2030. Não, dois, três anos já chega aqui também, não é boa. E agora vamos falar um pouquinho sobre a grande estrela da noite, que na verdade nem noite é, nem dia, nem tarde. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, comenta aí embaixo. Quero falar aqui do iOS 14, a grande estrela, né? Eu comprei aqui para vocês alguns rumores, então eu preciso destacar aqui que são rumores, então algumas coisas que eu falar aqui podem não se confirmar de fato. A gente tem que aguardar até semana que vem. Por isso mesmo, fica ligado aqui no canal. Então, se inscreva, ó, habilita o sininho aqui, beleza? Fez isso tudo? Ok, valeu, obrigadão. Semana que vem tem vídeo de tudo que rolou na WWDC, como instalar o iOS 14, quais são as verdadeiras novidades, o que vale a pena, o que não vale, como é que ficou isso daí. Então, se inscreve aí, é nóis, valeu, até semana que vem. E tem vídeo novo todo dia aqui no canal, então, pô, não perde tempo, assiste todos aí. Aproveitando, ó, me segue aqui nas redes sociais, o Rô Matheus Cais, tanto no Twitter como no Instagram, que eu vou comentar ao vivo no Twitter. No Instagram eu comento alguma coisa que é bastante relevante, mas me segue lá para saber das novidades aqui do canal. Continuando, uma das novidades do iOS 14 pode ser a alteração da tela inicial, não tela de bloqueio, essa aqui, que foi radicalmente modificada em 2013, cara, com a chegada do iOS 7, quem lembra? Foi uma mudança que eu gostei bastante, muita gente falou, nossa, agora ele está androidizado, mas hoje acha muito mais bonito o iOS 7, que na verdade agora já é o iOS 13, do que o iOS 6, o iOS 5, ó, vocês viram aí como é que é. Mas calma que eles não vão redesenhar tudo isso, existem duas possibilidades aqui. A primeira é que a Apple passe a permitir a inclusão de widgets, que fica aqui, ó, nessa parte, só que ficaria agora na tela inicial, assim como nós temos nos Androids. Então aqui você pode colocar uma barra do Google, ou sei lá, tempo, o que você quiser customizar, é interessante, você pode ter esses widgets sempre à pronta aqui. Então é interessante, né? Tipo, abre um mar de possibilidades para você customizar ainda mais o iOS, que na verdade você não pode customizar nada, né? Desde sempre você fica limitado a mudar o papel de parede, a não ser que você instale o jailbreak, que é uma coisa que eu nem falo mais aqui no canal. Por outras coisas, eu preferi eliminar o jailbreak aqui do canal, você não vê eu falando sobre isso, acho que desde 2017. Pois é, e eu não vou falar mais, infelizmente. Mas para quem não sabe, o jailbreak, você meio que desbloqueia o sistema, aí você consegue instalar aplicativos que alteram o sistema, e mesmo até instalar outros aplicativos que não estão na loja convencional de aplicativos, a App Store. É bem da hora, eu gostava demais, só que hoje o iOS já está bem avançado, eu não preciso mais de jailbreak para praticamente nada. Uma coisa ou outra é legal, mas enfim. Outra possibilidade é de supostamente ser possível escolher entre a tela inicial que nós conhecemos hoje, ou em formato de lista. Daí você me fala, como assim, Matheus? Não entendi, me explica melhor. Então, você conhece os aplicativos assim, você customiza, porém agora você vai poder colocar por nome, ou seja, por letra alfabética, esse tipo de coisa, além de colocar por ordem de usados, de mais usados, então vai ficar aqui Instagram, Telegram, WhatsApp, esse tipo de coisa, ou também colocar os aplicativos que tem mais notificações para você ir lá e ver, né? Mas aí é com você, eu acho que ninguém vai usar isso daí. Ficou meio confuso a explicação? Ficou. Tem que mostrar na prática, então aguarde a semana que vem que eu te mostro. Mas lembrando que isso aqui é um rumor, isso aí pode não se confirmar, ok? Outra possibilidade é que a Apple vai deixar você escolher um aplicativo por padrão para determinadas funções. Por exemplo, caso eu queira abrir uma página no Google Chrome hoje no iPhone, eu não consigo, porque o aplicativo padrão de navegador é o Safari. Gosto do Safari? Gosto do Safari. Uso no Mac, é o meu navegador favorito, adoro, porém tem gente que prefere usar o Chrome, ou prefere usar o Opera, ou prefere usar qualquer outro. Você agora vai conseguir mudar isso nos ajustes do aparelho, então isso é bem legal. Olha, uma coisa que eu mudaria por padrão, aplicativo de música. Eu não uso mais o Apple Music, eu uso o Spotify, então toda vez que eu falar para a Siri, Siri toca essa música, ela não vai procurar no Apple Music, mas sim procurar no Spotify, então isso é da hora. Aproveitando que falamos do Safari, pode ser que a Apple adicione agora uma opção de tradução do navegador, traduzindo conteúdo de qualquer página, sem gastar dados, ou seja, seria uma inteligência artificial bem da hora, bem diferentona, é meio que um dicionário gigante dentro do navegador, então bem da hora, até porque já existe um dicionário, você coloca em qualquer língua, ele faz as recomendações do teclado e tudo mais, então tipo, da hora criar uma inteligência para traduzir o que você está lendo. Claro que com a internet deve funcionar melhor, mas só de estar disponível offline é interessante. E agora uma notícia bem interessante, é que todos os dispositivos que rodam o iOS 13, devem ser compatíveis também com o iOS 14, então nós teremos atualização sim para o iPhone 6S, 6S Plus e iPhone SE de 2016, isso é bem bacana, a Apple dá um brinco de serviço, a atualização, cara, não falta né, pô, o iPhone 6S é um aparelho que foi lançado em 2015, então em 2020, cinco anos depois, ainda terá atualização, o que que é isso, mano? Parabéns Apple, embora o iPhone 6S eu acho que já está meio ferradinho, mas está lá, ganhando atualização. E para finalizar, eu queria comentar aqui sobre o iOS 14, não ser de fato iOS 14, por quê? Porque John Prosser do canal Front Page Tech, que é um leaker, putz, o cara vaza muita informação concreta, ele apenas tweetou alguns minutos antes dessa gravação, iPhone OS, e vazou, não deu mais nenhuma informação, só falou iPhone OS, e pô, WWDC sendo semana que vem, será que a gente vai ter uma mudança de nome por aí? Será que a gente vai ficar com o iPad OS? Porque hoje nós temos TV OS, Watch OS, enfim, Mac OS, será? Não vejo muito sentido, até porque o iOS só serve para iPhones e iPod, e o iPod Touch ele já está morrendo, então, fazer o quê, né? Acho que para mim não muda nada, vai mudar o nome. iPhone OS, será que vai continuar 14? Ou vai começar iPhone OS 1? Não sei, o que você acha? Deixa nos comentários. Acho que não muda nada. E agora sobre a WWDC, aparentemente a Apple vai representar o iOS, TV OS, iPad OS versão 14, assim como também o Watch OS 7, Mac OS 10.16, revelar um novo iMac, e até um novo MacBook com processador ARM, ARM, que pode trazer melhorias contra a duração de bateria, que já é ótimo, aliás, e também a função da hora, que é a conectividade. Esse processador, um ARM, ele abre opções como você ter 4G ou 5G mesmo, no MacBook, ou seja, você nunca fica sem internet. Isso é da hora. Também devemos ter os AirPods Studio, que eu já vazei aqui no canal, os AirTags, HomePod Mini e um novo Apple TV 4K. Será mesmo? A gente vai descobrir só semana que vem. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como isso daqui, abrita o sininho para ficar a par das novidades, tem vídeo novo quase todo dia aqui no canal. E eu sou o Matheus Kayser, e fico por aqui, aguardo o seu comentário, e até mais. Fui!